Música Olá, quinta-feira 20 de fevereiro está no ar a sua edição do JBR Notícia. E um homem de 47 anos morreu vítima de facadas no setor de mansões de Sobradinho 2. A esposa da vítima é a principal suspeita de ter cometido o crime. Questionada pela polícia, a mulher, Marise Tânia, de 47 anos, informou que os dois começaram a discutir após ele reclamar da demora de abrir a porta. O incêndio de grande proporção tomou conta de uma papelaria na 205 Norte. O fogo começou por volta das três e meia da manhã. Até agora não se sabe as causas do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só o laudo da perícia deve confirmar as causas do incêndio. E um homem foi preso nesta quinta-feira suspeito de aplicar golpes contra a companhia aérea TAM. Luiz Carlos Amorim Bispo, de 41 anos, estava em sua residência no Guará quando foi surpreendido pela polícia. Ele se passava por membro da Comissão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e emitia passagens aéreas através de um ofício que era falsificado por ele mesmo e era idêntico ao que é emitido pelo Ministério da Aeronáutica. Luiz Carlos responderá por estelionato, uso de documento falso, falsificação ideológica e munição. Se condenado, ele poderá pegar 10 anos de prisão. E este foi o seu JBR Notícias e acompanhe sempre os nossos vídeos no site jornaldebrasilia.com.br barra vídeos. E eu te encontro em uma próxima edição. JBR Notícias e acompanhe sempre os nossos vídeos.